Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre a mediunidade. No dia de hoje eu gostaria de passar para os irmãos uma dica que eu recebi que para mim tem sido infalível. E como objetivo da doutrina, como objetivo da própria mediunidade, é a gente efetuar compartilhamentos, já que nós somos virtuosos de forma total. Então, na verdade, todos nós estamos aprendendo uns com os outros. Aquilo que um percebe ou é orientado mais rápido, não custa a gente compartilhar, não é? Não é necessário que o outro invente a roda. Embora, muitas vezes, o outro tenha todo o direito, faz parte do seu nível arbítrio, a aceitar ou não a sugestão. Mas, para nós, fica, assim, a consciência tranquila que procuramos oferecer ao outro aquilo que temos de melhor. Então, amigos, é sobre aquela questão da intuição. É sobre aquela questão do pensamento, é meu ou não é? É da minha cabeça? É uma elaboração mental? Ou não é? Como é que fica isso? E esse assunto, ele é tão importante que Kardec dedica, no nono capítulo, da parte segunda de O Livro dos Espíritos, que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, ele tem um tema, um texto, em que ele fala, influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações. E o título já é altamente importante e interessante, porque esta influência, ela é oculta. Ela não é ostensiva. Por que ela não é ostensiva, assim, no nosso dia a dia? Eu não sei em determinadas situações, não é, meus amigos? Que a gente percebe que claramente está sendo influenciado. Mas, como também o nosso campo de percepção não é tão trabalhado, muitas vezes está claro para todo mundo, menos para nós, não é? A gente fica achando assim, ah, será que não é? E quem está do lado, às vezes, olhando, não está vendo que isso não é seu, que isso é uma influência. Mas a gente, às vezes, está muito voltado para o exterior, essas questões do autoconhecimento. A gente, às vezes, trabalha com uma certa dificuldade, não é, meus amigos? Então, fica um pouco complicado para nós. Mas é oculta por quê? Porque o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. Está lá na Lei da Liberdade, nesse mesmo Livro dos Espíritos, na parte terceira. E se eu ficasse, a cada momento, esperando para agir uma influência espiritual, por uma influência espiritual, eu, com certeza, seria uma máquina. Eu seria um automato. Eu não teria, eu não cumpriria esse grande objetivo da reencarnação que a gente aprender. A reencarnação é para a gente aprender a escolher. Esse é o nosso grande ganho. A gente tem que aprender a escolher e tem que aprender a escolher o melhor. Por isso, muitas vezes, as dores vêm, não é como punição, não. É como consequência. E que eu possa colocar na minha tela mental, que eu possa arquivar, organizar essas experiências. Porque quando eu faço uma boa escolha, com certeza, ela está afinada com a Lei de Deus. E a Lei de Deus vai me dar essa felicidade perfeita. Quando eu faço uma escolha ruim, embora, muitas vezes, essa escolha ruim possa me proporcionar prazer, mas prazer não é felicidade. Eu começo a sofrer e a sofrer muito. Então, vamos dar uma olhadinha lá no que Kardec nos diz na questão 459. É uma questão, assim, bem conhecida, bem estudada, mas sempre vale a pena a gente rever para meditarmos. Na questão 459, Kardec fala assim, Os Espíritos influem nos nossos pensamentos, nas nossas ações? E a resposta é, Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então, a gente observa aqui a revelação, os Espíritos falando, que a influência é muito maior do que a gente imagina. Por que a gente imagina ou não imagina sendo influenciado? Porque o nosso autoconhecimento, olha a questão lá, 919 dos Espíritos, é muito pequena. A gente presta muito pouca atenção na motivação das nossas ações. Vamos ver, meus amigos, é bem simples mesmo essa, é uma experiência nossa, A gente vai ao médico quase sempre reclamando de um mal-estar, de alguma coisa que não vai bem. Dificilmente a gente usa a medicina, o recurso maravilhoso da medicina, de forma preventiva, quase sempre a gente vai procurando a cura. E é claro que o médico faz uma anamnese, e ele fala assim, a partir de quando você começou a sentir mal? Primeiro, já começa daí, né? E a segunda questão, o que é que você começou a sentir? Quase sempre, meus amigos, nós nos referimos à dor, e a dor daquele momento. É aquilo que está me incomodando agora. Mas eu não vou vendo que nada é tão de repente assim. Eu posso ter tido uma febre, eu posso ter dormido um pouco mais, eu posso ter dormido um pouco menos, eu posso ter tido alguma atividade irregular na minha digestão, na minha circulação, mas só que a gente, conforme dizem vulgarmente, eu passo batido por essas situações todas, e não observo quando foi que começou. Quando, na verdade, esse dado é importantíssimo para o médico. Se eu começasse a falar assim, ah, mais ou menos uma semana, eu comecei a sentir a boca amarga, sem ter um motivo, ou eu sentia assim, uma ligeira dor de cabeça, do lado direito, do lado esquerdo, ou eu comecei a ficar mole. Se eu começasse a adiantar esses sinais, seria muito mais fácil do médico fechar o meu laudo, o meu diagnóstico, sem necessidade, muitas vezes, de alguns, muitos exames, que eles reclamam. Ah, fui lá, ele, ao invés de resolver, fez uma porção de exame. Por que tem que examinar? Porque, realmente, a gente não tem uma noção daquilo que está acontecendo com cada um de nós. Então, quando Kardec fala dessa influenciação, que é muito maior do que a gente imagina, é porque a gente anda um tanto desatento. E, na desatenção, eu não me dou conta daquilo que é meu, daquilo que é externo, daquilo que é do ambiente, daquilo que é do outro, que é o assimilo, que é uma outra questão. Eu não assimilo só do desencarnado, eu assimilo do encarnado. Então, quantas vezes, a partir de uma conversa, de um encontro, de uma festa, ou até de um passar na rua, a gente recebe influenciações sem se dar conta disso. Eu teria, assim, tenho um fato para trazer. Naquela sexta-feira, eu iria para o Leão Deni, para a tarefa do atendimento espiritual, a chamada desobsessão. E iria cedo, porque a gente, antes da desobsessão, tem um momento, assim, de harmonização, antes de cada um ir para as suas salas, tem um momento de harmonização com o corpo mediúnico daquele horário. E a gente estuda o diálogo com as sombras, vai comentando, vai trazendo aspectos do trabalho. Na verdade, não é ninguém ensinando nada para ninguém. A gente vai tendo um momento de aquietação. Cheguei na casa espírita, daqui a pouco começarei o atendimento. É um momento que temos de 40 minutos antes de irmos para as salas para o início da tarefa. E naquele dia, então, a gente teria reunião cedo, saímos cedo de casa, após o almoço. quando a gente estava saindo, tem uma banca de jornal e tem uma árvore. Meus irmãos, eu senti um mal-estar que claramente foi uma atuação espiritual. A ponto de eu parar na árvore, assim, segurar na árvore e falar assim, amigos espirituais, por favor, me ajudem. E é claro, como Jesus falou, pedi e obtereis. batei e a porta se abrirá, ajuda veio, mas ajuda veio assim, é dar nome a alguém que você sentiu. E aí, eu pensei assim, meu Deus, eu estou numa situação difícil aqui na rua, como é que eu ainda vou me preocupar em dar nome ao que eu senti? E aí, novamente, eu percebi aquela voz falando assim, dar nome àquilo que você sentiu. E aí, nesse momento, foi a hora que eu dei uma parada. E eu percebi assim, a partir de que momento eu me senti mal? Eu estava de um lado da rua, do outro lado da rua, haviam duas pessoas, um casal, e na minha cabeça, eu elaborei um pensamento crítico em relação à condição postura daquelas duas pessoas. Olha só, meus amigos, é claro que não somos só nós que temos amigos, afetos e desafetos espirituais o outro também tem. Então, sabe aquela sensação? O que você tem com a minha vida? O que você tem que pensar? E na mesma hora, meus amigos, vocês vejam só, eu pedi desculpa. Pedi desculpa a eles, assim, mentalmente, a eles, aquele casal que não tinha nada com a vida deles. Pedi desculpa aos amigos espirituais, que acompanhavam aquele casal e pedi desculpa a Jesus por eu haver esquecido aquela expressão que ele falou, não julgueis. Meus irmãos, na mesma hora a sensação passou, na mesma hora, foi imediato, imediato, não demorou um tempinho, não, para eu até pensar, será que foi alguma coisa de gestão? Não, na mesma hora aquela sensação passou, eu atravessei a rua, peguei minha condução e fui para o centro. Então, olha só, meus amigos, como é que a gente atrai influenciações espirituais por às vezes entrarmos em discussões e situações ou que não nos interessam ou às vezes até nos desinteressam, sim, é do nosso interesse, mas não é para aquele momento, porque também tem isso. Eu não vou estar conversando no assunto do meu passeio de final de semana se eu estiver no enterro, porque não cabe, não é isso? Não cabe. Cada momento a gente tem que se organizar, se disciplinar para respeitar aquele momento, não é isso? Os antigos, e minha avó sempre falava isso, hora que se senta na mesa para a refeição, não é hora de discussão, não é hora de trazer contrariedade, não é hora de discutir isso. A vovó falava assim, a mesa é sagrada, quer dizer, o momento da refeição era sagrada, e era interessante que ela trazia até um retrato, um quadro da Santa Ceia, da chamada Santa Ceia, que a gente sabe até que a mesa não era aquela altura, tudo isso, mas simbolizava para a gente, criancinha, assim, olha só, Jesus sentou à mesa com os discípulos. E é uma imagem muito interessante para dizer, né, da importância, por quê? Dependendo do tipo de conversa que eu tenho no momento da refeição, eu vou produzir substâncias que vão atrapalhar o processo digestivo, a assimilação das vitaminas, dos nutrientes, então, na verdade, ao invés de eu me nutrir, de algo que vai me deixar bem, porque esse é o resultado da gente buscar uma alimentação, é a gente ter força, ficar bem, ter a euforia orgânica, para darmos conta das nossas atividades diárias, eu posso, muitas vezes, estar ingerindo um veneno e, através da vibração até, estar contaminando fluidicamente, né, o alimento daquelas pessoas que estão conosco à mesa. então, são cuidados que a gente deve ter e esse cuidado, ele vai para as redes sociais também. Quantas vezes, em redes sociais, né, em grupos que estão ligados à atividade da casa espírita, que estão ligados à atividade de trabalho mesmo, espiritual, grupos assistenciais, de trabalho de trabalho assistenciais, a gente posta alguma coisa inadvertidamente. É claro que não é por mal, é com certeza da nossa falta de observação e de cuidado. E aquele post que a gente colocou, aquilo gera uma discussão, aquilo gera muitas vezes, até assim, a pessoa não fala diretamente, mas manda uma indireta, porque já conhece que a posição do outro é o contrário e a gente acha que a coisa está só ali, mas não está. Aquele grupo faz parte de um trabalho espiritual, então a gente está atraindo, muitas vezes, situações obsessivas, situações conturbadas, porque a gente colocou aquilo que pode ser até justo, mas não cabe naquele espaço de discussão. Por quê? Porque a influência dos espíritos é muito maior do que a gente imagina, é com uma frequência muito maior, e são eles que nos dirigem. E eu sei que os irmãos podem estar pensando assim, mas como é que eu vou saber se é meu ou se é sugerido? E na 460, o Kardec pergunta, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Os espíritos falam para nós, vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e com frequência muito contrários uns aos outros, pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos, é o que vos deixa na incerteza, porque tem de vós duas ideias que se compartem. Então, meus amigos, quantas vezes é assim, parece até que a gente está meio birutinha, não é? Eu penso uma coisa, daqui a pouco vai um pensamento contrário, eu fico, isto ou aquilo, fico naquela dúvida toda, vamos dizer, pode ser uma dúvida pessoal, pode ser, se tem, a nossa Cecília Meirelles tem uma poesia que virou até nome de livro, muito interessante, ou isto ou aquilo, ou põe a luva e não põe um anel, ou põe um anel e não põe uma luva, ela começa falando assim, e a gente às vezes tem dúvidas mesmo, vou ou não vou, faço ou não faço, compro ou não compro, a gente tem dúvidas, mas, como a vida é em sociedade, e a sociedade não é só sociedade terrena, é também a sociedade espiritual, entre nós, muitas vezes a gente tem ideias que se combatem, espíritos que estão na dúvida ou que estão fomentando, incentivando a dúvida, e aí, como é que eu posso saber disso? Kardec pergunta mais um pouquinho na 461, como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos, e aí ele fala, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala, os pensamentos próprios são em geral os do primeiro impulso, de resto, não há para a voz grande interesse em estabelecer essa distinção, e frequentemente é útil não saber fazê-lo, o homem age mais livremente se se decide pelo bem, ele o faz voluntariamente, se toma o mau caminho, só terá mais responsabilidade, então ele está falando o seguinte, não é tão útil distinguir o pensamento, mas é interessante a gente perceber a consequência daquele pensar, daquele pensamento, e aí eu vou pensar assim, ele diz assim, geralmente o primeiro impulso é nosso, mas como é que eu vou saber se aquele impulso é o primeiro ou não? Muitas vezes eu venho com uma sequência de episódios, através do sono físico, eu vou tendo contatos, eu vou tendo experiências, eu vou tendo sensações, eu vou tendo abertura de determinados canais, e muitas vezes aquilo que eu penso que é o primeiro não é o primeiro, já é a sequência de alguma coisa, mas a gente deve observar sim, pelos efeitos, se o pensamento é bom, mesmo sacrificial, às vezes, vamos fazer, vai me tirar da zona de conforto, vou sair do meu sofá, vou lá invocar, eu estou lembrando até de um programa que tem no canal fechado, em que tem um companheiro que é um comentarista bem inteligente, e ele fala uma expressão, é claro que ele fala ligado à política, mas como a vida, como a política é a arte de fazer o bem para todos, a gente pode levar para qualquer setor, ele fala dos ativistas de sofá, por quê? Muitas vezes eu fico no meu sofá, na rede social cheia de ideias, mas eu sou incapaz de dar o pão ao faminto, eu sou incapaz de visitar um doente levando a palavra de consolo, eu sou incapaz de ir a um sepultamento, eu sou incapaz até de me movimentar numa prece para ajudar alguém, de meter a mão no bolso, quem sabe, para levar uma compra, para levar um remédio, para levar um cobertor, para levar uma roupa para alguém, mas eu começo a trazer uma porção de ideias, mas as ideias não viram atitudes, e aí eu falo assim, ah, mas eu tenho um impulso muito bom, eu quero mudar o mundo, tá bom, e aí tem uma frase muito interessante, falada por um companheiro que é até militar, ele falou assim, como é que eu posso arrumar o mundo se eu não arrumo o meu quarto, isso é uma forma figurada da gente começar a entender do nosso movimento, e aí eu sei que alguém fala assim, mas qual é a dica, tem alguma dica para eu saber? Olha só meus amigos, eu aprendi com o irmão Walter, irmão Walter Faria, lá do Nucos Espírita Pedro e Paulo, aquele companheiro que eu falo muito, não é por fanatismo, nem idolatria, não, é porque a gente teve na nossa juventude, oportunidade de aprender muita coisa, então, o irmão Walter falava assim, minha filha, claro que ele já sabia, né, que a gente ouvia alguma coisa, era intuída, ele conhecia, né, a mediunidade, ele falou assim, observa, se você chama você mesmo de você, aí eu falei assim, como assim, aí eu comecei a pensar, olha o pensamento sugerido como vem assim, por que que você não faz isso, aquilo, aquilo outro, por que que você, coisa simples, por que que você não liga agora pra sua mãe, por que que você não vai mais cedo pro centro, e aí ele tratava de crianças especiais e adultos também, ele falou assim, olha, qualquer um que esteja num prumo, ele falava no prumo, né, num prumo, dentro do neurológico, com a cabeça no lugar, não vai te chamar de você, vai te chamar de eu, e ali nós tínhamos até, é, companheirinhos, né, que na hora da evangelização ou da terapia, é, por exemplo, ele estava lá no joguinho, ele falava assim, vamos dizer que seja eu, o sabonete é da deusa, ele não se tratava como eu, ele se tratava como se fosse uma outra pessoa, percebemos, meus amigos? Então, o pensamento sugerido, muitas vezes assim, por que que você não faz assim? por que que você não responde? Ah, responde, você não é boba não, espírita não é bobo não, responde mesmo, levou, você dá, você é pacífico, mas se mexeu com você, você devolve mesmo, larga essa tarefa, você não tem necessidade de estar se aborrecendo à toa, você é voluntário, olha só, isso aí é uma ideia sugerida, e uma ideia sugerida negativa, mas a gente também tem ideias sugeridas positivas, ah, olha, levanta da cama e faz mais um pouquinho, vai lá, vai lá, faz, ou compra um bolo e vai na casa daquele seu amigo que está sozinho, liga, liga agora, você sabe que a pessoa vai repetir trinta vezes é o mesmo assunto, mas ele não tem com quem falar, ele precisa falar com alguém, tem paciência, amigo, ouve, 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 mas não responde não, você não vai perder nada, e vai evitar uma confusão, ouve, e daqui a pouco palavras vão passando, faz uma prece, desliga disso, não comenta esse mal, aproveita agora esse minutinho que você está tendo, lê uma página, medita numa passagem de Jesus, vai ser bom, pensa no dito bíblico, ah, está num tempinho aí, pega lá no seu, na sua mídia, pega uma palestra, escuta a palestra agora, escuta, que vai ser bom, mesmo que você escute a palestra fazendo outra coisa, mas o seu ambiente vai ficar saneado, essas, meus amigos, são algumas das ideias sugeridas pelo bom espírito, são sempre aquelas que nos levam à elevação, que vão ter uma consequência melhor depois, então, acho que a gente aprenda a reconhecer pelas consequências, e a questão, a dica é essa, toda vez que vier na nossa cabeça, por que que você não faz isso, presta atenção na ideia, porque com certeza é uma sugestão, que a gente possa aproveitar, meus amigos, as boas sugestões, e que a gente consiga encaminhar aquelas sugestões que não são tão boas, para as águas da caridade, para o movimento do bem, que os dias possam ser de profunda paz, e alegria, no dizer de Paulo de Tarso. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.